Então, pessoal, seguindo o nosso roteiro de estudo para hoje, nós vamos compartilhar aqui a tela, nós vamos abrir lá no Sysclaming Online para vocês sempre verem, vou pegar aqui da sala A, mas o primeiro ano da sala B tem o mesmo conteúdo. Então, eu deixei aqui Barroco, Sermões de Padre Antônio Vieira, mas nós vamos seguir esse roteiro sempre com o nosso plano de estudo para aula aqui. Hoje é dia 27 e nós vamos ver juntos aqui o capítulo 13, semana passada nós falamos sobre esse contexto histórico literário do Seixentismo que é o Barroco, falamos sobre a linguagem e a temática Barroca, as características e eu finalizei a aula explicando para vocês o que era o cultismo versus o conceptismo, ou seja, nós estávamos falando o significado de cultismo, o significado de conceptismo e eu mostrei para vocês por meio daquela moeda. E aí para hoje? Nós temos algumas atividades para resolvermos referente ao capítulo 13, que são esses exercícios aqui. A tarefa que eu deixei eram apenas três exercícios, vocês conseguiram fazer? A Bruna fez com a cabeça, consentiu com a cabeça. Quem mais conseguiu fazer também? Era o 3, 4 e 5? Acho que eu fiz. A página 141, só os exercícios 3, 4 e 5. Eu fiz. Eu fiz todos aí, eu te mandei. Ah, você já fez todos esses? Ótimo. Eu também. Ótimo, sem problema nenhum. A tarefa. E aqui, pessoal, nós vamos começar depois da nossa correção do desenvolvimento das atividades aqui, nós vamos trabalhar, começar a falar dos autores barrocos. E o capítulo 14, ele começa falando do Padre Antônio Vieira. Então, é importante, primeiro, desenvolvermos as atividades, corrigirmos a tarefa e aí entrarmos no Padre Antônio Vieira. Então, vocês puderam perceber aqui que, como que vai funcionar hoje a nossa aula, né? Seguindo esse roteiro e plano de aula. Qual é a página, então, da atividade que vocês acabaram desenvolvendo aí como tarefa, mas era para fazermos juntos? 143? 141. 141. Foi quase. 3, 4 e 5. 141, vamos fazer agora. 141 era tarefa? Gente, não. Aqui, pode falar, João. A 141 era tarefa. O que era para estar desenvolvendo juntos é a página 139 e a 140. Você já fez todos também, Bruna? Não, acho que não. Eu fiz certinho. Tá, e a Bruna? Eu fiz só a 3, 4 e 5. Eu também fiz só a 3, 4 e 5. Perfeito. Então, vamos fazer agora juntos. Ok? Peguem aí, então, na página 139, para desenvolvermos essa atividade juntos. Eu queria que nós fizéssemos juntos mesmo, pessoal, para que eu possa ter um diagnóstico de vocês, saber como que vocês estão, se entenderam o Barroco, se me entenderam, essa parte inicial. Nós não terminamos ainda de falar sobre o Barroco, porque nós não entramos ainda no campo dos autores. Vocês apenas viram a temática histórica, que está ligada à questão da contrarreforma, a reforma, né, que é uma reforma criada, deixa eu só admitir um aluno aqui, perdão, uma reforma feita para combater, entre aspas, a reforma protestante. Oi? Professor, toma cuidado com o João Léo, que ele está entrando em todas as aulas, sem exceção. Ah, não, Chaparro, obrigada. Aqui nós já temos os nomes anotados dos alunos. E outra coisa, eu estou com a tabela, não, eu estou com a chamada de vocês aqui. Mas dá para perceber? Então, aí eu consigo perceber... O nome de outra pessoa, tipo, da classe, assim. Ele é meio rápido, ele é rápido. Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício aí, para realizarmos juntos, eu vou pedir para a Isabela Beck ler. Enquanto a Isabela já está lendo, pessoal, vão se concentrando e vendo já onde que vocês vão apresentar a dúvida de vocês. Ok? Vamos analisando cada informação, cada característica. Professor, esse ponto eu ainda não conheci, esse ponto eu não entendi. Que nós estamos aqui para isso. Para trabalharmos juntos cada detalhe, porque o Barroco é uma escola literária importantíssima para o desenvolvimento literário brasileiro. E português também, porque nós estamos falando de uma literatura europeia e de uma literatura brasileira. Vai lá, Isa. Tem que ativar seu microfone. Isso. A1? Sim. Essa questão é uma questão típica que trabalha o Barroco como um todo. Então, é importante eu destacar para vocês. Trabalha o Barroco como um todo. Ok? Então, vamos lá. Primeira alternativa aí para colocarmos o verdadeiro ou falso. Vai, Isa. Deus voltou a assumir o centro de todas as coisas e figurava como elemento central nas produções artísticas. Gente, quando ele fala que Deus voltou a ser o centro de todas as coisas e figurava como elemento central nas produções artísticas, eu queria que vocês analisassem um pouquinho. O teocentrismo vai ganhar força novamente dentro do Barroco? Vai. Só que entre o teocentrismo, vocês lembram que o Barroco trabalha com a questão do dualismo, que é uma característica fundamental dele? Que é o homem se sentir confuso entre os desejos carnais e a redenção, a salvação da sua alma. Então, ele fica ainda confuso, porque ele não sabe se ele vive de acordo com o racionalismo ou se ele vive conforme a religiosidade. Fernando Maciel, bom dia. Eu preciso que você ligue a sua câmera. Obrigada. Eu ainda estou aguardando o Fabrício ligar a câmera dele e o Fernando também. Arthur, também preciso que você esteja com a sua câmera ligada. O João Vitor, o Guilherme Bossal e o Luiz Rodolfo. Pedro Maia também. Tá, Pedro. Minha tá ligada. Ok. Então, pessoal, eu queria que vocês me respondessem aí. O que vocês acham? Que Deus voltou a assumir o centro de todas as coisas, igual na época medieval, ou aqui no barroco nós vamos ver a presença do teocentrismo, mas vamos ver também que o homem está entre os prazeres carnais, os desejos da carne, a vida terrena e a redenção da alma. Como que vocês apontariam aí? Verdadeiro ou falso perto dessas colocações que eu fiz aqui pra vocês? Falso. Falso? Quem mais concorda que é falso? Eu. Falso. Falso. Tá. Alguém acha que é verdadeiro? Professor, eu falo que você tá falando. Não? Pode falar, Chaparro. Onde você tá? Não. Nós estamos na 139, na primeira questão, colocando verdadeiro ou falso? Ah, tá te claro. Então, todos concordam que é falso justamente porque não é só o teocentrismo que reina. O teocentrismo volta a ganhar força? Volta. Mas existe ainda a presença do homem dominar e controlar a sua história aí, ok? Então, existe, existem, né? Os dois. Tanto o teocentrismo quanto o antropocentrismo. Segunda questão aí pra marcarmos o verdadeiro ou falso. Vamos, Isa. O barroco foi um período marcado pelo racionalismo, pela universalidade, pela clareza e pela objetividade. E aí? Racionalismo? Só o racionalismo, gente? Pela clareza? O barroco, ele é conhecido como a escola literária do exagero. Podem colocar aí ao lado. O barroco é uma escola literária conhecida pelo exagero. O vocabulário é culto, gente. O vocabulário é erudito. Existe uma erudição, existe uma complexidade, não tem objetividade. Quando nós estamos falando de barroco, nós estamos falando de subjetividade. As ideias são colocadas de uma forma mais subjetiva. Ah, professora, mas também tem objetividade? Tem, mas vai predominar a subjetividade, principalmente no primeiro poeta brasileiro, que é o Gregório de Matos Guerra, que será identificado dentro da poesia barroca brasileira. Nós não entramos ainda a fundo dentro do poeta brasileiro, Gregório de Matos Guerra. Porque nós tínhamos falado apenas do barroco dentro do seu contexto histórico e social e as características principais do barroco. Nós não tínhamos ainda especificado. Eu já tinha falado um pouquinho para vocês do Gregório de Matos, mas nós não estudamos ainda de maneira específica, porque não contemplou ainda o conteúdo do material. Então, falsa também essa alternativa aí. Isa, próximo. O exagero era adotado tanto na literatura como em emprego de constantes hipérboles, como na arquitetura, com rebuscamento nas ornamentações. E aí? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Se vocês acharem que é verdadeiro, todo mundo faz um joinha em cima. Se vocês acharem que é falso, todo mundo faz um joinha para baixo. Calma aí. Um, dois, três, valendo. Cadê os joias? Para cima ou para baixo? Carol, não viu o seu? Joinha para cima ou joinha para baixo? Carol? Carol, não estou vendo? Tá. Pessoal, essa alternativa, ela está realmente verdadeira. Vocês conseguiram posicionar-se da maneira correta, porque nós vemos aqui, né, o contraste, que é a presença de antíteses e paradoxos que nós tínhamos falado, e o exagero, hipérbole. E esse exagero nós conseguimos identificar também dentro da história da arte. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos fundindo o fusionismo em trabalhar o barroco, né, dentro da literatura, e o barroco dentro da história da arte. Eu mostrei aquela imagem para vocês do Caravaggio, tem aí gravada para vocês, naquela obra de arte, está lá no PowerPoint que eu mostrei para vocês, e vocês viram o contraste do claro, que era marcado pela presença de Jesus, né, o santo, o sagrado, e a escuridão atrás dos pecadores, vamos colocar assim, né, de pessoas comuns, que estavam se voltando para a luz, que é Jesus. Querendo ou não, quando você vê a presença do claro e do escuro, você também vê esse exagero. E nós fizemos alguns comentários também sobre a questão das esculturas do Aleijadinho, lá em Minas Gerais, que até o Pedro Antônio e o João Vitor Maia falaram, que eles, né, nasceram em Campo Grande, mas que a família dele é toda de Minas, né, são todos mineiros, e alguns colocaram aí que tinham visto essas esculturas do Aleijadinho, ou as ornamentações das igrejas, que eu falei para vocês, que eram todas enfeitadas com ouro, e com a presença também de santos, de uma maneira que procurava trazer o fusionismo, que é mostrar as figuras sagradas, né, com feições humanas, então feições carnais, e ao mesmo tempo enfeitadas, adornadas, gravem esse nome também, adorno vem de enfeite, tá pessoal, que dentro de algumas questões também você observa esse termo, escrevam aí, eu tô vendo que a Isabela Rizu tá anotando, é ótimo, vocês vão anotar mesmo. Então, você percebe que as esculturas, elas são adornadas, né, ou seja, elas são enfeitadas de uma maneira que faz com que elas se diferenciem das outras pessoas e esculturas daquela época. Por quê? Porque daí você tem uma noção de que há a presença de algo sagrado, algo sublime, algo superior. Então, ao mesmo tempo que você está diante do sublime, você também está diante de uma pessoa como você, porque ele faz essa fusão, ok? Próxima aí, Isa. E última dessa primeira questão. Contradições cercavam o pensamento barroco que procurava fungir vertentes diametralmente opostas. Então, nós temos aí, salvar a minha alma, Legal. Ou viver de acordo com os prazeres carnais e não salvar a minha alma. Oposição. Pecado, arrependimento. Céu, terra. Céu, inferno. Claro, escuro. Estão vendo? Muito oposição, muito jogo de contrastes. Barroco é marcado por esses termos, por essas palavras, que nós identificamos como uma figura de linguagem, porque são empregadas no sentido conotativo. E essas figuras de linguagem que trabalham o contraste são chamadas de antíteses e paradoxos. Ok? Nós temos uma tela aqui, olha. Olha a história da arte presente aqui. Observe essa tela. O que vocês conseguem me falar que é essa imagem? Queria que alguém aqui, olha, estou vendo o gostinho de vocês, aproveita e me fale, o que vocês estão enxergando nessa tela? Na dois? Na dois. Estamos na dois? É um boi, né? É um boi. É o quê? É um boi aberto, morto. É um boi. Embaixo está escrito o nome da imagem, né? Do rei branco aí. Está escrito o quê, pessoal? O boi abatido. E esse quadro, ele está exposto nos maiores museus que nós temos. Os maiores museus que nós temos, que é o Louvre, lá em Paris. E esse boi abatido aí, então, nós conseguimos entender, assim, um pouquinho da presença de carne, né? Não estou falando nem de carne no sentido figurado. Estou falando de carne no sentido denotativo. Mas aí te foca também para o sentido subjetivo da questão de falar que carne significa os prazeres terrenos, os prazeres carnais. Mas a pergunta, ela foca assim. A tela reflete um importante traço do barroco. Qual traço do barroco seria, gente? Gente. Eu coloquei algumas características para vocês. Ó, eu vou jogar na tela aqui de novo, que vai ajudar vocês nessa questão. Vou pegar aqui. Vou voltar lá. Pro slide. Ó, até vou deixar ele abertinho aqui, ó. Vou fazer algumas colocações. O Padre Antônio Vieira destaca-se dentro da literatura conceptista. Eu não tinha falado ainda em específico para vocês, porque vocês ainda vão estudar o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Mas vamos voltar aqui, ó. A imagem do Caravaggio, que nós tínhamos falado. Vamos lá. Conflito entre corpo e alma. Falamos do rococó. Cultismo e conceptismo. Jogamos a moeda na aula passada. Falamos da presença da metáfora, da antítese. Vamos fazer uma revisãozinha aqui. Paradoxo, a hipérbole, a prosopopé, que é a personificação. O fusionismo e o feísmo. O fusionismo, como eu falei para vocês, é essa dualidade aí, que também é chamado de dualismo. E o feísmo, ao contrário do que podemos imaginar, né? O feísmo não tem nada a ver com o feio, eu falei para vocês. Desculpa. Saúde, proxa. Obrigada, meu anjo. Deus te ajude. Amém, todos nós. Quando nós estamos falando do feísmo, é você mostrar o ser humano no seu estado de sofrimento. Ou mostrar alguma coisa. Perdão. Não só o humano, mas também o animal no seu sofrimento. Então, o feísmo procura caracterizar mostrando o sofrimento. E aí eu tinha colocado essa imagem para vocês aqui. Em que esse homem, ó, apresenta-se com rugas. O seu semblante, a sua face, olha como que ela está. Ela está mais sofrida. O olhar, ele dirige-se um pouco. Ele está mais caído. A barba, né? Dá uma sensação de que não foi muito bem ainda. Cuidada. O cabelo, a forma como está sendo colocada. Os tons aqui. Então, o que você observa na imagem aqui, né, gente? Aqui é o feísmo. Não é mostrar o feio, mas mostrar o ser humano ou o animal em seu estado de sofrimento. Então, quando nós estamos falando de feísmo, nós estamos falando de sofrimento. Ali, essa definição aí. Olha como ele coloca para vocês. O feísmo, ao contrário do que podemos imaginar, pela proximidade da palavra com significado, difere do que é feio. É uma característica usada na arte como um todo para mostrar, então, o sofrimento. O desequilíbrio, a miséria humana, o trágico, uma tragédia, e o grotesco. Então, tudo isso está ligado ao feísmo. Aqui é o fusionismo do sagrado e do profano, né? O adorno, a questão dos enfeites, como eu falei para vocês, ó. As vestes mostram algo sagrado, mas o rosto é como qualquer um de nós. Marca o carnal, tá? E aí, antes de falarmos do barroco em Portugal e falarmos do padre Antônio Vieira, eu vou voltar aqui e nós vamos completar esse exercício. Acho que agora vocês conseguem responder. Qual o traço do barroco, essa tela aí, do Reimbran, representa? Feísmo. O quê? Feísmo. Por quê? Feísmo, professor. Porque ela retrata um boi abatido, que seria uma cena sombria, uma cena sangrenta, que nem o feísmo retrata. Sofrimento, né? É isso aí. Sofrimento grotesco, né? Então, podem anotar aí e justificar. Esse feísmo, pessoal, ele tem um outro nome também. Eu vou escrever para vocês aqui no chat, porque esse termo, ele é um termo em latim. Ou melhor, deixa eu colocar aqui na... Deixa eu compartilhar uma tela em branco. E aí eu escrevo para vocês. Já tinha colocado para vocês aqui. Feito uma saudação para vocês. Bom dia, meus lindos. Nosso estudo de hoje ainda se concentra no barroco. Porém, conheceremos também o Padre Atorio Vieira, que é o representante conceitista da prosa barroca. O que eu estava fazendo, enquanto vocês estavam ainda entrando. Deixa eu escrever aqui um termo presente dentro do barroco, gente. Que é em latim, como eu tinha falado para vocês, tá? E escreve dessa maneira aqui, ó. Locus horrendus. Esse termo até ele é escrito em itálico. Aqui eu acho que não tem como... Não tem como eu transformar em itálico, porque ele está em latim. E, professor, o que significa locus horrendus? Locus horrendus nada mais é, pessoal, também a representação do sofrimento. A próxima escola literária que nós vamos estudar, que ela é chamada de arcadismo, é uma escola literária muito legal, porque trabalha muito a leveza. O barroco trabalha esse exagero, trabalha essa tensão. Aí o arcadismo vem para trazer uma leveza. Tipo a ideia do rococó, como vocês viram. E aí, ao invés de vocês encontrarem locus horrendus no arcadismo, vocês vão encontrar o locus amoenos, que é essa leveza e tranquilidade. Conseguiram anotar aqui, pessoal? Ó. Pronto. Anotaram? Posso interromper aqui o compartilhamento? Ok. Vamos para a terceira questão. Leia o soneto a seguir. João Gabriel, você pode ler? Ele já fala que é um soneto, João. Se ele já fala que é um soneto, nós já sabemos que ele tem um formato fixo. Qual é o formato fixo poético que ele vai apresentar? Quando nós estamos falando de soneto. Soneto é o quê? Explica para mim. Não, espera um pouquinho, João. Antes de você ler. Fernando, Maciel. Tudo bem, Fernando? Oi. Tudo bem com o senhor? Tudo. Muito rock and roll aí? É, ué. É? Fernando, explica para mim o que é um soneto. Ah, não sei. Eu não sei não, hein. Você não sabe o que é um soneto, Fernando? Eu não lembro. Não é. É o poema e ele tem um formato fixo. Ele tem quatro estrofes, né? Isso, Chaparro. Ele tem quatro estrofes. O Chaparro está te ajudando, Fernando. Como que funciona? Essas quatro estrofes. Elas estão divididas de que maneira? Três quartetos. Dois quartetos e dois terceiros, viu? Dois quartetos e dois terceiros. Então, as duas primeiras estrofes são formadas por quatro versos e as duas últimas por três versos. Dois quartetos e dois terceiros. É o famoso 4433. É um rapzinho que eu ensinei para vocês. 4433. 4433. Vai gravando isso, gente. Cola na cabeça de vocês e vocês não esquecem. 4433. 4433. Para quem entrou agora, Matheus? Matheus Braga, eu preciso ver você. Se você não aparecer aqui a sua imagem, eu vou ter que excluí-lo da nossa imagem. Mas olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa. É, tipo assim, não tem como usar a câmera nem pelo celular, nem pela webcam. Minha mãe até, tipo, a Andréia pediu para ligar a câmera ontem. Minha mãe até foi falar com ela. Porque não dava mesmo. Tá, eu entendi, então. Deixa avisado só, Matheus, essa questão desse problema técnico com o que você está tendo. Deixa avisado com a Yara. Tá, querido. Que ela repassa para nós, professores. Pode ser? Ou você pode passar essa informação para o Rodrigo também. Ok? Tá. Tudo bem? Tudo. Então, tá. Voltando, então, João Gabriel. Pode ler a questão, meu querido. Ah, Jesus Cristo, nosso Senhor, pequei, Senhor, mas não porquei pecado, na vossa alta cliência me depido. Jesus, quanto mais esta vós irá tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. E a mesma culpa que vós há ofendido, vós tem para o perdão exogiado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobraia e não queirais, pastor divino, perdendo a nossa ovelha, a vossa glória. Obrigada, João, até agora. Daqui a pouco eu vou precisar de você. Calma lá, que nós não terminamos a questão aí. Gente, veja bem. Esse poema que eu escreveu, então, foi o poeta brasileiro, do barroco brasileiro, chamado Gregório de Matos Guerra, que se destaca pelo cultismo. Mas lembra que eu falei pra vocês que assim como a moeda, que apresenta os dois lados, né? Cara e coroa. Você pode jogar a moeda e destacar um lado. Mas você tem os dois lados dentro dela. Ou seja, lados opostos estão juntos no mesmo objeto. Compõem o objeto. A literatura cultista e conceptista é a mesma coisa que a moeda. Você tem lados opostos, um é jogo de ideias, um cultismo. Conceptismo é um jogo de palavras. Porém, a hora que você observa um texto, você pode conferir as duas ideias. Tanto o conceptismo como você pode conferir o conceptismo. Você pode conferir tanto o conceptismo como você pode conferir o cultismo. Só que um vai predominar para o outro, tá? Então, pessoal, eu queria que vocês observassem aí, porque tem um quadrinho pra vocês responder. Os elementos cultistas e os elementos conceptistas. Então, onde estamos vendo elementos cultistas nesse texto, no soneto que o João Gabriel leu? O soneto de Gregório de Mato, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. E onde que nós vamos encontrar os elementos conceptistas? Ou melhor, onde não? Quais elementos cultistas e quais elementos conceptistas? Quais elementos cultistas nós encontramos aí, gente? Você pode, já de cara, pessoal, bater o seu olho e identificar figuras de linguagem. E aí, quais as figuras de linguagem vai pertencer a um jogo de palavras? Qual é? Hipérbole? Aonde que você encontra esse exagero aqui? Ah, eu só falei, porque eu lembro outro negócio aqui. Tá, você lembrou de hipérbole e aí você falou hipérbole. Mas tenta identificar aí qual verso que você vai encontrar. Eu vou dar um hipérbole. Vou dar esse tempinho pra vocês identificarem aí. Aonde tem hipérbole? Não, não é só hipérbole. As outras figuras de linguagem e outros elementos cultistas aí. Ovelha desgarrada? No caso, metáfora? Uma ovelha desgarrada e você quer colocar como uma metáfora. Pode ser. Então escreve aí, metáfora. Aonde? No cultista? Sim. Nós estamos identificando com o cultista primeiro, Chaparro. Depois que a gente vai pro conceptismo. Eu tô perdido, né? 139, terceiro exercício, letra A, tem um quadro pra você preencher. De um lado tem elementos cultistas, do outro lado tem elementos conceptistas. E aí você vai identificar agora os elementos cultistas. Pronto, agora você não tá mais perdido. Agora eu me achei total. Pronto. Carol identificou uma metáfora. João Gabriel identificou outra aí. Pode falar, João, qual que você identificou? O que que eu identifiquei? Você não identificou? Eu vi parece que você levantando a mão. Eu não levantei nada não. Tá, desculpa. Carol, é, Bruna, você conseguiu achar? Ainda não, Bruna, eu tô procurando. Tá, ok. Qual é a principal figura de linguagem que Marco Barrou? Hipérbola. Não, não é hipérbola. Não, não é hipérbola. Qual é a principal? Antítese? Antítese. Você encontra antítese aí, João? Falei que você sabia. Mas eu não sei onde que tem. Você não sabe? Pequei, mas não pequei. Pequei e perdão. Não é contrário? Ah, faz sentido. É, obrigado. Que nem peguei mesmo, é contrário. Ideias contrárias. Ah, eu peguei, peguei e perdão. Aí você vê. Pequei, perdão e sonjado. Pecado e perdão. Acharam também? Na segunda estrofe, no segundo quarteto? Já escrevam aí. Antítese. Segundo elemento. Ele se ira, ele fica bravo, mas depois ele abranda. Ó, um contraste. O pecado e o perdão. O pecado e o perdão. Essa linguagem é uma linguagem muito clara, fácil de entender, ou ela é uma linguagem mais rebuscada e mais culta? Rebuscada. Então, o vocabulário rebuscado também pertence à literatura cultista, pessoal. Então, outro elemento aí. Vocabulário. Culto. Erudito. Ô, prof. Oi. Agora que já passou um tempão, eu posso desligar a câmera? Pode, João. Pode. Obrigado, prof. De nada. Mas eu queria ainda ver vocês aí, porque nós estamos interagindo aí com a aula. Olha só, pessoal. Outra questão que vocês veem, além do vocabulário, né? Dentro dessa questão, a ideia cultista toda, é a inversão sintática, que nós chamamos de hiperbato. Então, além da hipérbole chaparro, nós temos outra figura de linguagem que nós chamamos de hiperbato. Quando você, ó, quando ele fala lá, vou pegar um exemplo de hiperbato, que você coloca, mas não porque hei pecado. Pequei, senhor, mas não porque hei pecado. Aqui tá tranquilo. Eu pequei, senhor, não porque eu gostaria de fazer isso. Da vossa alta clemência me despido. Eu me despido da vossa alta clemência. Você tá vendo que há uma inversão? E essa inversão nós chamamos de hiperbato. Então, coloquem aí. Hiperbato. E aí você vai escrever ao lado o significado de hiperbato, pra você não confundir com hiperbole, que é um exagero. Puxa a papo. Ah, eu não entendi o que é hiperbato. Fala, Carol, que eu não entendi. Eu não entendi o que é hiperbato. Hiperbato é uma inversão sintática. O que significa inversão sintática? Aí você entra dentro um pouco do campo gramatical, Carol. Bom, porque é o seguinte. Você começar uma frase na ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Ou, resumindo só, sujeito e predicado. Certo? Se eu inverter, começar com o predicado e deixar o sujeito depois, o que eu tô fazendo? Uma inversão sintática. Então, isso é chamado de hiperbato. Entendeu? Tipo, fazer essas duas horas que vem na mesma frase, é isso? Exatamente. É hiperbato. Hiperbato, com acento aí. Hiperbato. É uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Hiperbato. Agora vamos colocar os elementos conceptistas. Vamos preencher o outro lado da tabela, né? Não pode ficar uma completa e a outra vazia. Construir uma antítese e uma ideia barroca. O que que é o elemento conceptista? Primeira coisa, não é o jogo de ideias? Vocês acham que o jogo de ideias está sendo empregado aqui nesse poema? Sim. Falar sobre pecado, daí ele fala sobre a questão do arrependimento. Ele tá expressando as ideias dele. Se ele está fazendo isso, então ele já de cara, você, elementos conceptistas, já pode colocar aí. Jogo de ideias. Vamos reiterar essa informação e colocar jogo de ideias. O Gregório de Marcos Guerra, gente, ele tá fazendo uma intertextualidade. E uma intertextualidade é com a parábola que ele coloca aqui da ovelha desgarrada. Ai, professora, eu não sei essas questões cristãs e tudo mais. Beleza. Então eu tô colocando pra vocês aqui. Por isso, dentro do elemento conceptista, vocês vão colocar que existe a presença de uma parábola. Então vocês podem colocar aqui, presença. Giovanni, eu preciso que você ligue a sua câmera pra eu ver você. Todos os outros da sala já fizeram isso. Presença de... Obrigada, Giovanni. Bom dia. Presença de uma parábola... Bíblica... Parábola bíblica. Aí você pode colocar um hífen e elencar a ovelha desgarrada, ou você pode colocar dentro de um parênteses também. E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês que ela envolve as habilidades e as competências, né, claro, de uma interpretação de texto pra você responder o último elemento aí da ideia conceptista. Nós temos vários tipos de gêneros textuais, né? Nós temos o gênero narrativo, o gênero descritivo, o gênero argumentativo, o gênero dissertativo e por aí vai. Certo? O gênero crônica, conta e tudo mais. O ponto faz parte da narrativa, a crônica faz parte da narrativa. Mas eu pergunto pra vocês. Esse texto do Gregório de Marte, quando ele fala pequei, ele assume, certo? Mas aí ele começa a se justificar. Mas por que não ei pecado, né? Da vossa auto-clemência, então ele se mostra despido. Ou seja, ele se vê arrependido, querendo conquistar o perdão de Jesus. E ele se vê de uma maneira assim. Eu sou um pecador, eu assumo o meu erro e eu quero arrependimento. Ele se vale, gente, de uma estrutura, então, textual. Que é qual? O que ele tá usando pra tentar ganhar o perdão de Cristo? Ele tá usando a descrição? O que ele tá usando? Alguém pode habilitar o microfone aí e falar? Professora, eu tô perdido de novo. Nós estamos ainda naquele quadro que eu situei você, ô Chapado. Ah, tá. Ainda? Ah, tá bom. Estamos usando elementos concepidistas. Não terminamos, não concluímos ele. E aí eu pergunto sobre o texto. Ele tá se valendo de um recurso pra tentar conquistar o perdão de Jesus. Qual é esse recurso que ele usa? Perdão? Tá. Pedir perdão pra alguém. O que ele tá usando pra ele conseguir, pra ele conquistar o perdão de Jesus? Ele tá... Pode falar, Chapado. Ele tá o quê? Do jeito que você acha que você consegue concluir aí. Fala. Ah, mas eu não entendi. Eu tô lendo aqui o texto de novo. Tá. Eu não sei se eu entendi também. Fala mais alto, Carol, um pouquinho. Eu também acho que eu não entendi muito bem isso. Essa parte que... Arrependimento. Ele tá arrependido. Legal, Braga. Ele tá arrependido, mas aí ele tá tentando fazer o quê? Fazer com que Jesus o perdoe. Certo? Sim. E o que ele tá colocando diante do Senhor pra ele conquistar o perdão? Argumentos. Argumentos. Esse é o termo. Então, vamos colocar aqui, pessoal. Vocês podem colocar aqui, ó. Poeta se vale de argumentos. Pronto, meus amores. Conseguimos fechar aí essa tabelinha aí de elementos cultistas e de elementos conceptistas. Argumentos, pessoal. Argumentos, pessoal. Oi? O que é, Chapavo? Não, eu tô impressionado que eu acertei. Eu não acredito. Eu não entendi, Chapavo. Desculpa. Eu tô impressionado que eu acertei. Ah! E eu tô feliz porque você acertou. Eu não estou impressionado porque eu sei da sua capacidade. Letra B. Pode-se considerar o poema predominantemente. Você acha que esse poema, ele predomina o cultismo ou o conceptismo? Você bateu o olho nele. Você leu esse poema. E você acha que nele há a predominância do cultismo ou do conceptismo? Conceptista. Quem mais acha que é conceptismo? Agora eu não vejo mais vocês. Olha aí. Vocês acham... A Bruna também acha que é conceptismo. Porque os argumentos, pra conquistar o perdão, eles se sobressaem... Eu também acho que eu disse. A estética. Tá. Todos também. Então, coloquem aí. Conceptismo. E aí você tem que justificar, tá vendo? Tem várias linhas pra você responder. Você não vai colocar só conceptismo, tá? Pode-se considerar o poema predominantemente cultista ou conceptista? Conceptista. Ponto. O poeta... Você pode até colocar aí. Vírgula. Gregório de Matos Guerra. E não tem essa resposta no final do livro, tá? No final do livro só fala conceptista. Mas não justifica. Então, nós precisamos encontrar essa justificativa aqui. O poeta, vírgula. Gregório de Matos Guerra. Vírgula. Se vale... Dos argumentos... Para conquistar... Barra... Ter... Ter... O perdão... De seus pecados... Perante... Peraí, para o poeta Gregório de Matos Guerra. O poeta, vírgula. O poeta, vírgula. Quem é esse poeta? Gregório de Matos Guerra, vírgula. Você usa um aposto. Tá. Um aposto explicativo. O poeta Gregório de Matos Guerra. Se vale... De argumentos... Para conquistar... Barra... Ter... O perdão de seus pecados... Perante... Perante... Jesus... Cristo. Ponto. Obrigado, professor. Calma lá. Ponto. Ele menciona... A parábola... Da ovelha desgarrada... Para comparar-se... A ela... Afim... De redimir... A sua alma. Então, aí nós justificamos... Que os argumentos... Eles... Sobressaem a ideia cultista. Mas não tem cultismo nesse poema, professora. Claro que tem cultismo nesse poema. O barroco sempre vai se valer do cultismo e do conceptismo. Agora, nós vamos resolver aqui os exercícios 1, 2, 3. Que vocês já tinham o 1 e o 2. Porque o 3, o 4 e o 5 é tarefa. Só um pouquinho, Carol. Você tá curiosa para saber na sala quem você... No final da aula. Pode ser, Carol? Dá um joinha para mim aí. Se pode ser. Ótimo. Só me lembra para eu não esquecer, tá? Então, vamos lá, gente. Consolidando saberes. Primeira questão aí. Pode ler para a gente, Carol? Olha aí uma questão. O quê? Pega a ideia da literatura e a ideia da história da arte. Literatura barroca, história da arte barroca. É a 1, né? Você tá me escutando? Sim. Observe a reprodução do quadro As Meninas, 1656, do artista espanhol Diego Velázquez. Gente, quais são as figuras de linguagem encontradas nesse trecho aí? Confiram aí para mim, por favor. Metáfora? Aonde? Pronto? Oi? Pode falar. Onde que você encontrou a metáfora? E... Não, tipo, pranto... Pera, incêndio em mares de água disfarçado. Rio de neve em fogo convertido. E hiperbole também, eu acho. Porque são expressões bem... Mas aí são prosopopéias, você não concorda, Carol? Tipo, não sei. Não sei se tá errado, mas... Água de... Ó, incêndio, tá. Em mares de água disfarçado. Não, é a presença de contrastes. Incêndio em água. Tipo, fogo e água. Tá vendo como é contraste? Uhum. E... Rio de neve em fogo convertido. Você vai converter o fogo, né? Então, tem essa questão aí. Baseado no trecho do poema e na reprodução do quadro de Velázquez, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos ter que fazer uma relação. O Enem adora esse tipo de questão, tá? Fazer o quê? Contextualizar. Relacionar. Relacionar a imagem, relacionar... Então, aqui. Linguagem não verbal e linguagem verbal. Então, como que nós podemos aproximar uma ideia da outra? A pintura pode ser considerada uma representação da arte barroca. Tendo como característica principal ocultismo. Vocês acham que na imagem predomina ocultismo? Ou é no texto que vai predominar ocultismo, galera? Me ajudem aí. Parece que depois que vocês sumiram aí, vocês não falam mais. Vamos, gente. O cultismo vai pertencer. Se ele é um jogo de palavras, ele vai apresentar-se nessa imagem? Não. Não. Ok. B. O fragmento do soneto de Gregório de Matos apresenta como figura de linguagem predominante a hipérbole. Não. É antíquice. Não. C. Tanto a pintura como o poema sugerem o conflito interior pelo qual passa o homem do século XVI. O homem passa por um conflito interior, sim, dentro do barroco. Ele está muito confuso. Mas aqui nós estamos vendo, gente, o contraste aí, né? Que predomina. E na imagem a gente não consegue perceber conflito. A menina está tranquila. O claro está prevalecendo na imagem. Letra D. O jogo claro e escuro sugerido na pintura. Tem o claro e escuro onde exalta o claro. E as antíteses no trecho do poema denotam os sentimentos contraditórios da época. Não era isso, pessoal? Achei coerente esse. Vou dizer. Então, olha aí pra você ver aí, pra você tirar dúvida. O quadro de Velázquez ressalta a beleza das mulheres. Idealizadas pelos poetas e pintores barrocos. Não falei nada de idealização da mulher. Não faz sentido. Não falei nada. É o conflito. É o conflito entre salvar a sua alma ou viver os prazeres carnais. O dualismo. Dualismo. Esse conflito. Esse exagero que faz parte do barroco. Ok? Na número dois, gente. Essa é uma típica questão aí da UNESP de 2019. Que os professores sempre gostam de colocar nas avaliações para os alunos. Porque ele trabalha matemática que resume a ideia do barroco, tá, gente? Primeiro que vocês conseguem perceber aí, nessa imagem do Peter Klaes. Vocês conseguem perceber uma caveira. Aí tem uma carta, uma flor e uma vela. Tudo isso lembra a morte. E justamente ele usa o termo em latim aí. Memento morri. Memento morri. Né? Ou memento morri. Que ele coloca. Que lembra-te que morrerás. Então, tudo isso eu queria que vocês colocassem ao lado aí, ó. Eu tinha falado pra vocês na aula passada. A efemeridade. Escrevam aí. O que significa efemeridade? Aí é outra palavra que você vai complementar aí. A brevidade do tempo. Então, você vai escrever efemeridade e depois. Brevidade do tempo. Ou seja, a vida é curta. Então, o homem barroco pensava. A vida é curta. Então, eu tenho que salvar a minha alma. Por isso, eu tenho que viver a minha vida da melhor maneira. Mas viver da melhor maneira não era de acordo com os prazeres carnais. Era você preparar a sua vida para a eternidade. Como isso chama? Carpe diem. Anotem aí também. Carpe diem. O que significa carpe diem? Um termo também em latim. Aproveite o dia. Ou seja, aproveite. Hoje, para você plantar aquilo que amanhã você vai olhar. Tá? E aí, na letra A diz assim. Além da caveira, que o outro elemento retratado na pintura do Peter Klaas, alude a expressão memento morri. Memento morri. Qual é o outro elemento, além da caveira, que dá uma alusão à morte, pessoal? Olha. Além da caveira. Qual é o outro elemento que te lembra a morte? Alguém pode responder, por favor? Para mim não tem outro elemento aqui que representa a morte. Só a caveira. Só a caveira? É porque tem uma flor, é uma bússia. Será que é isso? Tem um relógio também. Tem um relógio também. Gente, todos os outros elementos podem te lembrar a morte? A vela. Para que serve a vela? A vela não fala que você está envenenando a alma da pessoa morta. Nossa, achei profundo. Achei profundo. Credo. Então, você pode colocar e explicar justamente com isso. A vela, ela está se esgotando. A vela está acabando. Pode perceber aí o cachiçal que é maior, mas a vela já está pequenininha. Ela se esgota. A vela é a luz que representa a vida. Quando ela já está pequenininha, é a vida que se encerra. Ok? O relógio é indicativo, gente, de que o tempo passa muito rápido. E que quando, na verdade, nem percebe... Quando a gente nem percebe, o tempo se encerra aí. Então, tudo isso, pessoal, aponta para aquilo que eu falei para vocês. Para a brevidade da nossa vida, do nosso tempo. Aí, letra B. Tendo em vista o contexto de sua produção, a temática explorada pela pintura remete mais diretamente a qual escola literária? Ao barroco? Por que que ao barroco? Porque significa a representação do tempo em vida, em viver. Parece até um pleonasmo falar viver a vida, mas não é isso. Eu quero dizer que ele faz uma rememoração, uma lembrança à vida, mas que as pessoas devem vivê-la de uma maneira que possa colher no amanhã a eternidade, que é a vida deles. E aí, a gente consegue perceber isso por meio das figuras que estão elencadas na imagem e pelo contraste do claro e do escuro. Tá vendo? A vela ainda representa o claro, que foca na caveira. E, em volta dessa imagem, nós temos aí a presença do escuro. Pessoal, todos que fizeram a tarefa, existe uma dúvida na tarefa? Estou perguntando que a gente tem que trabalhar o Padre Antônio Vieira ainda. Dúvidas na tarefa? Todo mundo conseguiu identificar na tarefa? Então, a resposta da número 3 era a letra D? Professor, o que é gongorismo para ser a letra D? Gongorismo vem do nome, na verdade, do autor que inspirou esse estilo, que é o Luiz Góngora. E o Luiz Góngora, ele dizia que o barroco tem uma linguagem rebuscada, uma linguagem extravagante. Tudo isso que a gente percebeu aí dentro dessa literatura cultista. Então, isso é a mesma coisa do que o gongorismo, tá? Para vocês não terem dúvidas. Na número 4, que era uma questão aberta, nós percebemos aí que nós temos um poema, também do Gregório de Martos Guerra, onde ele trabalha um jogo de mentir e de verdade, a presença das antíteses, que é o cultismo. Onde ele mostra o raciocínio lógico e as consequências de se ocupar pela verdade. Na questão 5 também, nós temos uma questão aberta, que é um soneto que já pertence ao Dom Francisco Manuel de Melo. E ele pergunta qual é o contraste que está sendo explorado com base na argumentação. Então, o contraste é o comportamento animal, o comportamento de um animal e o comportamento de um ser humano. O homem, ele é considerado um ser racional, claro, né? Mas ele desrespeita e questiona as leis divinas. Então, se ele é racional, ele não deveria fazer isso. Mais ou menos a ideia que o barroco coloca para vocês. E a gente percebe que, qual é o movimento literário que esse poema se enquadra? No barroco. Por quê? Porque ele tem um estilo rebuscado e porque ele trabalha essa temática dualista entre o carnal, o profano e o sagrado, o religioso. Tudo bem, pessoal? Para vocês, tranquilo? Vamos virar a página aí, então. Capítulo 14, barroco, sermões de Patrônia de Oliveira. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para continuarmos lá no nosso slide. E vemos aqui, ó. Padre Antônio Vieira. Ok. Esse aqui, essa aqui é apenas uma imagem, né? De quem seria o Padre Antônio Vieira. E o Padre Antônio Vieira, pessoal, ele nasceu lá em Portugal. Então, ele é um representante português. Mas ele veio cedo para o Brasil. Depois, ele voltou para Portugal para concluir os seus estudos. E depois, ele retorna novamente para o Brasil. Então, nós temos um autor português e um autor que também destina-se ao barroco brasileiro. Ok? Então, ele foi famoso lá em Portugal e ele é famoso também no Brasil. Como eu já coloquei aqui para vocês, ele nasceu em 1608. Em Lisboa. Aí, ele veio para a Bahia. Aí, ele voltou para Portugal e depois ele volta, né? Para Salvador. Ok? No ano de 1640, né? O Padre Antônio Vieira, então, ele volta e ele volta com uma titulação religiosa muito maior. O que eu quero colocar para vocês, pessoal, é que o Padre Antônio Vieira, né? Eu já tinha colocado aqui em cima, ó. Uma dica para ajudar vocês. Vocês viram que nós lemos um poema do Gregório de Matos. E o Gregório de Matos, ele se sobressai. Eu coloquei aqui. Cadê as entrelinhas? Tinha. Está aqui, ó. Na lateral. Dentro da literatura cultista. Opa! E o Padre Antônio Vieira, ele vai sobressair-se dentro da literatura conceptista. Mas isso não limita nenhum e nem outro, porque eles vão possuir um e outro. Tanto que aquele poema que nós lemos do Gregório de Matos, aqui, ó. Eu coloquei para vocês. Padre Antônio Vieira destaca-se dentro da literatura conceptista. E Gregório de Matos destaca-se dentro do cultismo. Mas isso não significa que eu pegar um texto, como nós tínhamos feito a análise aqui. Por isso que eu queria que fizéssemos, que nós tivéssemos feito os exercícios juntos. Para que vocês percebessem também que na literatura de Gregório de Matos, podemos ter textos que se sobressaem o conceptismo, tá? Não fiquem presos e fixos, só é essa ideia. Então, voltando no Padre Antônio Vieira. Olha, o Padre Antônio Vieira, gente, ele vai ser considerado o grande orador sacro barroco. Não confundir Padre Antônio Vieira com Padre José de Anchieta do Quintismo. A primeira coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês. O Padre José de Anchieta pertencia ao Quintismo. O Padre Antônio Vieira pertence ao barroco. E ele vai ser considerado o grande orador sacro. Além de ser um grande orador sacro, ele vai ser considerado como um grande representante da filosofia religiosa. Então, ele vai ser considerado, entre aspas, um filósofo da religião. Além desse filósofo da religião, ele também vai defender algumas causas indígenas. Então, nós vamos ver que ele, de uma certa maneira, ele vai proteger os índios e ele também vai proteger os escravos que residiam aqui no Brasil. E, além de tudo isso, gente, ele tinha uma oratória impecável. O Padre Antônio Vieira, quando ele começava a falar, as pessoas começavam a se aproximar dele. Todo mundo queria saber mais. Por quê? Porque ele usava um recurso, gente. Ele colocava dentro dos seus textos muitas interrogações. Quando você lança interrogações, você está perguntando algo para alguém. Se eu chegar e falar agora, Jaime, você já parou para pensar nisso? Eu jogo uma pergunta retórica e o Jaime fica, poxa, eu nunca parei para pensar nisso, mas agora eu vou pensar. Então, a partir do momento que você joga, que você coloca interrogações dentro do teu texto, você traz o receptor para dentro da sua mensagem. E o Padre Antônio Vieira, ele fazia isso com maestria. Ele conseguia colocar o receptor dentro do seu texto. Todo mundo ficava curioso, todo mundo queria saber mais. Fora isso, que eles estão vivendo o período da contra-reforma. Na... Antes da reforma protestante, as missas só eram realizadas em latim. Então, as pessoas, elas tinham dificuldade em entender a mensagem bíblica, a mensagem cristã. A partir do momento que o Martinho Lutero, né, cria a reforma protestante, procura aproximar, né, a palavra de Deus dos fiéis, a igreja católica também começa a fazer isso. E o Padre Antônio Vieira, em especial, gente, ele aproximava os textos bíblicos da realidade humana. Então, além dele ser o orador sacro, ser só um... ser só não, né, ser um padre, ele procurava deixar a Bíblia mais fácil para os fiéis. Isso nós chamamos de hermenêutica. É dentro da teologia, você trazer o texto bíblico para a realidade das pessoas. Então, todo mundo começava a entender. Por quê? Porque ele adequava os textos bíblicos à realidade humana. Se você quiser anotar isso, é fundamental. Padre Antônio Vieira é o grande orador sacro da língua portuguesa, do período barroco, e procurava aproximar os textos bíblicos da realidade humana. Ops! De novo. Voltando aqui. Então, vamos voltar ao Padre Antônio Vieira. Acabei aqui, né, já fazendo um resumo para vocês do que está no slide. Suas obras estão divididas em... Sim, legal. Profecias, cartas e sermões. E o que é mais importante, professora? Gente, os sermões. Os sermões são os mais importantes aí. Então, nós temos... Nas profecias, quais textos destacaram-se? História do futuro, Esperança de Portugal e Claves, Profétaro. Tá? Profétaro. Nas cartas. Gente, tem mais de 500 cartas, né, e assuntos sobre a questão da Inquisição, sobre os novos cristãos, a relação também de Portugal com a Holanda, que estava acontecendo naquele período. E, né, essas cartas acabavam servindo como... como lembranças históricas para aquela época. Agora, o sermão, a gente escreveu aproximadamente 200 sermões, no estilo conceptista barroco, olha que destaque. E ele procurava tratar, então, de maneira lógica e racional, a retórica barroca, mas procurando fazer aquele esqueminha que eu falei para vocês. Pessoal, aproximando a Bíblia do fiel, tá? O sermão mais famoso, gente, é o sermão da Sexta Gésima e depois também tem o sermão de Santo Antônio aos Peixes, onde durante vários anos ele realiza o mesmo sermão, mas ele vai fazendo colocações diferentes. Ele é cheio de metalinguagem e tem como tema a própria arte de pregar. Vocês lembram que dentro de funções da linguagem, existe a metalinguagem, que é você fazer aquilo que você está falando. Lembra? É uma pessoa gravando um tutorial e ensinando o que fazer um tutorial. Então, aqui, nós temos um pregador, um padre, ensinando os outros padres a pregarem, e ele está pregando para os próprios padres. Então, dentro do sermão da Sexta Gésima, nós temos que ressaltar aí a metalinguagem. Então, os religiosos fazem parte aí da Companhia de Jesus. Ah, professor, aquela Companhia de Jesus, que era um dos jesuítas lá no Quintismo. Sim, o padre Caniviera era um jesuíta, tá? Então, ele simplesmente defendia, além dos indígenas, ele também, pessoal, ele era bem legal, porque ele defendia a liberdade dos judeus. Nós vimos que alguns, tipo assim, tinham o hábito de fazer o quê? Recriminar as outras religiões. Ele não, tá? E os judeus que eram perseguidos e tudo mais, as pessoas que eram perseguidas pela inquisição, e o padre Antônio Vieira tinha a ideia de proteger tudo isso. Como eu falei pra vocês, o sermão de Santo Antônio aos Peixes e o sermão da Sexta Gésima são os dois sermões mais conhecidos e mais falados, tanto que a Unicamp escolheu esse aqui, ó, o sermão de Santo Antônio aos Peixes, pra trabalhar no seu vestibular, ok? Como eu falei pra vocês, a oratória dele era impecável, ele colocava as pessoas dentro dos seus textos, ele usava questionamentos, ele fazia com que as pessoas refletissem, então ele tem esse papel essencial, ok? Aqui a gente fala de Gregório de Matos, e Gregório de Matos nós vamos falar na aula que vem. Ah, Carol, eu deixei de tarefa pra vocês, pessoal, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, e eu vou compartilhar com vocês. Peraí, a Carol queria fazer uma perguntinha pro grupo, mas só um minutinho, Carol. Eu só quero mostrar pra vocês aqui, que eu não quero que ninguém tenha dúvidas, e se tiver, não tem problema de ter dúvidas. vocês podem perguntar durante a semana toda no nosso chat, que eu respondo vocês, ok? Aí nós temos aqui, na questão da semana, A nossa dinâmica hoje era resolver os exercícios, e as tarefas foram realizadas, e eu deixei aqui pra vocês, nós iríamos falar do Padre Antônio Vieira, e eu ia deixar apenas pra vocês o exercício 1, que está na página 147, e o exercício de número 2, que está na página 148. Então, vocês têm dois exercícios para desenvolverem aí, como tarefa, só que o exercício de número 1, ele tem letras A, B e C, tá? E aí, temos o exercício de número 2, que é uma questão objetiva. Temos uma questão dissertativa, com alternativas A, B e C, e uma questão objetiva. Então, automaticamente, entre aspas, são quatro exercícios pra vocês resolverem de tarefa. Há alguma dúvida, pessoal? Há alguma dúvida sobre a realização das atividades, da tarefa, do Padre Antônio Vieira? Podem perguntar. Acho que não. Acho que não. Só o Chaparro que não tem dúvida. Os outros toques têm dúvidas, ou ninguém tem dúvida? Acho que não. Eu já senti no meio, professora. Tá, vocês conseguiram entender sobre o Padre Antônio Vieira? Sim. Excelente, orador sacro, que trabalha em decoceptista, procura colocar o fiel dentro da mensagem. Além disso, ele procura, de uma certa maneira, fazer com que os textos bíblicos fiquem mais fácil para o entendimento dos seus fiéis. Ok? Entendi. Ok.